Oh meu Deus! Ó o Fefe, Fefe, delícia. Uh! Fefezinho. É o Fefe. Também quem tá aqui é o Carlinhos. 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 Carlinhos! Cadê você, Carlinhos? Cadê você, Carlinhos? Ah, oi! Carlinhos! E quem também tá aqui, que é um cara super legal. É o mais sexy daqui. Sou eu. Não, mentira. Eu metrei e metrei. Ei, cara, tudo certo? E a gente tá no mapa que chama Domination, galera. O mapa, como sempre, vai estar na descrição se você quiser jogar, né? Tá na descrição. E ele funciona basicamente o seguinte, galera. A gente tem que ir nos pontos ali, ó. Já vamos pro ponto. A gente tem que ir pro ponto e dominar aquele ponto. Pra dominar, a gente tem que ir numa pessoa de plate que tá do time lá e tem que ir. Vamos lá. Não! Isso! A gente pode matar os nossos adversários, né? Como é que eu tô fazendo. E tão tentando me matar aqui. É... Eu tô tentando... Eu vou ficar aqui... Eu sou do time vermelho, né? Nossa, o cara tá tentando me matar aqui. Ai, cara, cai. Ai, cara. Por que você se chama Metrei, Metrei? Porque minha mãe quis assim. Então seu nome de verdade é Metrei? Não. Pessoal, eu quero... Por que a sua mãe quis assim? Caraca, que você não morre, velho. Ah, mas eu morri. Porra, caraca. Aí, galera. Aí, a gente vai ter que agora dominar essa base, ó. Tô dominando essa base. Vem, vem, Fê, vem, Fê. Não, me protege, me protege. Olha que... Nossa, velho. Olha que Fê lindo, velho. Mano, a flecha pra você tá caindo. Ah, eu caí. Tá, mas é bug mesmo. Só que ela chega no cara. Sério? Ela, tipo, parece que ele bate numa parede, né? Eu não tô vendo o Bacon. Mano, eu não sei se eu tô... Eles vão dominar. Eles tão no lado direito. Claro, no lado direito. O cara sabe. Fica aí, tem que esperar um tempo aí. Aí, pegou o boss. Pegou aí, galera. Vamos pro outro. Nossa, cara. Caraca, esse filho. Ah, no inútil, você caiu o quê? Mas eu tô caindo sem querer. Sem querer. Olha o Fê batalha aqui. Pô, cara, você deixou isso pegar, velho. A gente já dominou. Ai, valeu, Fê. Calma, calma, calma. Você me avisa isso agora que a gente dominar. Puta que pariu. Puta que pariu. Minha bruxa não tá indo. Acertei. Aí, acertei. Aí, acertei. Caraca, velho. Nossa, velho. Batei, batei. Batei, batei, batei. É nóis. Vamos aqui logo. É, deve ser aqui, deve ser aqui. Com certeza. Ou não. Bora lá, Carlos. É nóis, truta. Puta que pariu. Mas já tá dominando aqui. Puta merda. É aqui? É, vai ser aqui. Pega eles, Carlos. O Carlos morreu. Felipe já tá aqui, velho. Felipe já tá aqui, velho. Nem tá aqui. Nem tá aqui, tá aqui. Nem tá aqui ainda. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ali, ó. Já vai tá. Mano, esse negócio que depois a gente... Já catou? A gente tá mudando. Tipo, na hora que a gente tá apurrando o cara. Esse que é o ruim. Ele ferra. Ih. Fogou. Virou carne. Mano, o lag tá muito, mano. Eu tô batendo no arco. Ai, caraca, caraca. Tchau. Ali, ali, vai, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, são bosta. É, cara. Na boa, velho. O Fê Batista, galera. A gente instalou o mapa agora. E o viciado do Fê Batista já tá matando geral, velho. Então, já diga uma coisa, galera. Não culpem a gente do Fê Batista sem o viciado. A gente deu uma trocada no Steam aí. Porque o Fê Batista tá humilhando a gente, tá ligado? Aí a gente deu uma trocada e ainda continua a mesma coisa, mas... Não, não, não. Tranquilo, tranquilo. Ai, cara. Nossa. Vem, vem, vem. Caraca. Caraca. Ah, não. Eu tô morrendo, cara. Eu vou aí, cara. Eu vou aí, cara. Eu vou aí. Ele fica me procurando, cara. É. Pega ele. Nossa. Um. Caraca. 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 Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, nossa, fiz até... Toma. Eu sou sonoplasta, velho. Fala sério. Eu sou muito sonoplasta. Ah, não, velho. Ele vai cair muito fácil, velho. Ele tá entregando, velho. O cara fica caindo, eu tô morrendo. Ô, Feia, vou te proteger. Relaxa. Fica aí, gata. Igual isso. 4 pontos. Caralho, Carlos. Pode cair, velho. Vai ser no meio agora. Vai ser no meio, vai ser no meio. Ai, a gente até tá muito fácil, galera. Tá muito fácil. Esses caras são muito ruim. Desculpa falar assim na cara de vocês aí, ó. É, você não matou ninguém até agora. Eu tô vendo. É. Não, mentira. Ele me matou. Na cagada. Na cagada, velho. Matou. Ai, caraca. Ele vai cair aqui, ó. Falou? O Carlos pode cair, velho. Fica aí, fica aí. Não, o Carlos só cai. Não, o Carlos só cai. Ele só cai, velho. Ele só cai, velho. Ah, velho. Eu quero que os caras estão se matando. Eu matei o Fê, velho. Não, velho. Eu caí. Ah, velho. É que é inútil. Eu tinha sua boca. Oh, cara. Ah, velho. Eu quero ficar caindo, cara. Oh, Felipe. Dá pra saber se pega um mapa que não caia. Ai, cara. Ai, cara. Ai, eu tô quase caindo. Ai, cara. Eu tô quase caindo. Ai, cara. Vai cair. Pera aí, galera. Pera aí. Então... Beleza. Pera aí. Vou voltar aqui pro spawn. Então, deixa eu acabar aqui. Deixa eu acabar o vídeo, galera. Tu fez isso. Não, não. Agora que a gente vai. Agora que vai. Ai, 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 ai. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos que acompanham esse vídeo aí. Se você gostou. Não, galera. Deixa o seu like. Não, ele tem que terminar. Conseguimos. Conseguimos. Como... Ah, tem que pegar os oito. Tem que pegar os oito, Cauê. Não, não, não. Miguel, não, não. Senão vai ficar muito tempo de vídeo e a galera vai querer me matar, né? Eu tô fazendo isso pela galera. Você já deixou pro terceiro. Não, não, não. Não é, velho. É que, tipo, sei lá. Vou falar. Eu não gosto de cansar a galera. Tá entendendo? Então... Por isso que eu vou acabar o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça da sua avaliação. Positivamente. Ou... Positivamente. Pode escolher. Ou positivamente. Né? Tipo, você pode escolher, cara. Duas opções. Porra! Cê pode escolher. Eu vou matar o Fer. Que raiva, velho. Vai me matar. Calma. Então... Então é isso, galera. Muito obrigado. Dá um tchau, galera. Dá um tchau todo mundo. Fui. Falou, galera. Ele veio um gay. Ai, caraca. Eu caí de novo. Tchau, galera. Antes de morrer, eu vou dar um F5 aqui. F5.